O Cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes faria hoje 101 anos e para encerrar as comemorações de seu centenário, uma missa vai ser celebrada na Catedral da Sé aqui em São Paulo. E a Aline Mércio está lá na Catedral e traz mais detalhes para a gente. Bom dia, Aline. Isso mesmo, Adelita. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham Canção Nova Notícias. A gente está aqui na Catedral da Sé porque daqui a pouquinho, ao meio-dia, acontece a Santa Missa de encerramento das comemorações do centenário do Cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes. Missa que será celebrada pelo arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, e também terá transmissão nas redes sociais da Arquidiocese de São Paulo. E quem vir aqui na Catedral também pode conferir a exposição que ficou itinerante no último ano em diversas igrejas de esperança em esperança sobre a vida religiosa de Dom Paulo. Agora vamos conferir um pouquinho da biografia de Dom Paulo Evaristo Arnes. Cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes nasceu em 14 de setembro de 1921, em Forquilinha, Santa Catarina. Foi ordenado presbítero em 1945, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Foi professor e mestre dos clérigos. Em 1966, foi indicado como bispo auxiliar de Dom Agnello Rossi. Em 1970, foi nomeado como arcebispo de São Paulo. E em 1973, foi feito cardeal pelo Papa Paulo VI. Faleceu aos 95 anos, em 14 de dezembro de 2016, deixando um legado de amor aos mais pobres e na defesa dos direitos humanos. O centenário de seu nascimento foi comemorado desde 2021, com missas especiais, exposições e diversas homenagens.